A arrogância francesa Foi uma bosta Porque eles dizem que isso seria demasiado ansiolítico Beijinho vermelho Ansiolítico para mim é ver que tenho mais uma razão para agora estar a chumbar Eram praticamente nativas, vamos dizer assim Mini rolo de coisas que ninguém quer saber Então olha, sabes mais? Eu preciso de leite Eu sinto que isto é tipo técnico Acho que os brasileiros são como os portugueses Há um em todo lado Alô pessoal, sejam muito bem vindos ao vlog desta semana Este é então o vlog em que eu fui finalmente a estudar como fazer o meu exame de sueco Como tinha um high pitch no domingo e o exame era terça-feira Eu podia apenas voar na segunda-feira E só havia um voo com escala Que eu detesto fazer, mas viver perfumes e assim Eu quero só comentar uma coisa Estou nisso em escala Mas, anyways Eu tenho paciência para muita coisa E acho sempre que os aeroportos são um bom momento para verificar o civismo E testar o civismo das pessoas Tipo as pessoas que se levantam quando ainda não é suposto no avião As pessoas que passam à frente em alguns momentos Anyways Mas há uma cena que eu detesto, abomino E os agentes também não adiantem isso Já digo Portanto Que é a arrogância francesa de que toda a gente tem que falar francês Mesmo estando num aeroporto Tipo eu estou a passar pela segurança E a pôr as minhas coisas no tabuleiro E a ser verificada e não sei o que É porque por alguma razão eu sou sempre aleatoriamente escolhida Eles estão a falar comigo em francês E apesar de eu perceber e conseguir responder e etc Que eu falava francês mas é uma língua que eu me forço a esquecer Eu respondo sempre em inglês e finge que não entendo Porque me enerva que eles estejam a tentar forçar que toda a gente fale francês Tira-me completamente do sério Tipo é tão arrogante Tipo não, fala inglês, essa é a língua internacional E não é possível que estás num aeroporto As pessoas aqui não têm que obrigatoriamente falar francês Madame et monsieur Tal como não entendo as pessoas que se levantam assim com o avião a terra Também não entendo as pessoas que ficam de pé à espera para poder embarcar Tenham calma pessoal, toda a gente vai entrar Cheguei então finalmente a Estocolmo E foi hora de ir a correr para casa Porque ainda tinha coisitas para fazer Já estou em casa E eu não sei se vocês são como eu Mas eu preciso de tipo fazer a cama, arrumar as coisas, etc Assim que chego Que é para sentir que estou mesmo cá E agora vou ter aula de sueco Mas é de bem 20 minutos Portanto acho que vou tomar um dos pwé rápido E vestir-me com a roupa de casa Para depois começar Eu ainda não percebi isso Estou nervosa ou se me sinto só culpada Amanhã I'm reading you writing A visão começa às 9 da manhã Mas aquilo é na cidade de Estocolmo Que é na outra ilha Estocolmo são tipo várias meninas Tenho que sair de casa às 18 São 17 de Portugal Tomei melatonina agora Eu não costumo fazer estas coisas Mas neste caso os meus horários estão todos deslobados Porque eu ontem Como estava exausta Dormi a sexta E depois de dormir a sexta Fui para a cama Eram tipo 11 e meia E hoje de manhã acordei Eram 4 e meia da manhã E depois dormi e acordei e acordei e acordei Nos dois aviões em que andei E depois dormi uma cesta cá em estocolmo E portanto achei que era melhor ter um inventor de sono Que não vai fazer alterações nenhumas amanhã E pronto Eu vou só acabar de ver este exame exemplo Vou ver como é que eles fazem as perguntas E o writing vou rever amanhã de manhã Porque eu criei uma cheat sheet que amanhã de manhã mostro Para conseguir escrever estes textos Eu sinto que isto é tipo técnico Vocês para sobreviverem Precisam de encontrar a receita E a partir daí vão fazendo Eu estou a dizer isto como se já tivesse passado ao exame Eu não passei Portanto provavelmente vão ter que ignorar este conceito Até amanhã Dia de exame Acordar bem cedo para ir para a Universidade de Estocolmo A tremer por todos os lados Tal era o nervosismo Eu estava a panicar tanto no início que me esqueci de filmar Mas já está Já fiz o ler e o escrever Foi uma bosta Conheci outra brasileira Acho que os brasileiros são como os portugueses Há um em todo o lado Mas portugueses ainda não apanhei aqui O campus da Universidade é tão lindo pessoal É tudo verdejante E com arvorezinhas E há passarinhos E está tudo bem tratado Parece mesmo dos filmes Esqueçam A sério Outro nível completamente Eu risquei as minhas instruções para a prova da amanhã falada E não se pode levar instruções riscadas E portanto eu precisava de imprimir umas novas E fui agora a imprimir Só que eles pediram-me para eu mandar por switch Por switch O pagamento Que é uma espécie de MBOA Eu expliquei-lhes que não tinha MBOA Porque eu não tinha a canta bancária sueca Eles me disseram-lhes Você também tem dinheiro E eu não Tipo ninguém usa dinheiro cá E a senhora ficou a olhar para mim e a pensar E depois disse Então olha Sabes mais Eu preciso de leite Vai ao supermercado Compre um litro de leite Traz-me e pronto E fica pago Então agora eu vou comprar leite Para pagar as minhas fotocópias De certeza que sabem isto Mas se forem a estocomo Têm que ir à barriquinha do Gunters Que é uma barriquinha que vende Apenas e só cachorros quentes Inclusive aparecem imensos filmes Que se passam a estocomo E os cachorros são assim Dentro de uma baguete Depois aconselho-vos a andarem pela cidade A comer o dito cachorro Neidinho vermelho Rodolphe como sempre Estou bem contente A tarde foi passada em parte com a companhia da Dafne Noutra parte sozinha A lutar contra esta língua de demónio Alô peeps Já acabei o exame Estou no centro de Estocolmo E vim dar uma volta Quer dizer, não viaram um bocado Tive um azar incrível Porque, quer dizer Nem é bem um azar Porque eu já deveria ter estado à espera disto Mas estou ao pé do palácio coisas E isto nem sequer é bem um azar Porque eu já devia estar à espera disto Que é Eu calhei com duas miúdas Que vivem cá há mais de 5 anos E portanto, obviamente que elas eram Mais do que fluentes Em sueco Eram praticamente nativas Vamos dizer assim Então não correu bem Mas Eu não estava à espera de mais nada So That's ok Acabou Posso finalmente descansar Vou tirar hoje o dia Ou pelo menos amanhã Para passear Porque depois à tarde Tenho trabalho De felicidade para fazer Esqueci-me de trazer um livro Para cá Ficou em cima da mesa E não o pus na mala Porque eu queria pelo menos tê-lo Para agora ir Para um café fofo Ou assim ficar a ler o meu livro Em vez disso Vou andar e passear Pelos sítios bonitos E depois Se calhar vou a IKEA Porque eu gosto de ver coisas De decoração da casa Para me recompensar E depois de vir a uma loja de segunda mão Porque há umas calças Boas giras Que eu quero comprar Tipo especificamente Que são estilo escandinavo E que eu farto-me de ver pessoas Aqui com elas na rua E portanto eu gostava de ver Se encontrava essas calças em segunda mão Mas pronto Eu acho que cada Mais à tarde Agora não me apetece Sinceramente eu preciso desligar Mais à tarde eu explico-vos Como é que foi A organização do teste Para descontrair fui então Dar uma voltinha por Estocolmo Passei no IKEA Para ver as decorações de Natal e tal E ver decorações de casas Que eu nunca vou ter Com o salário da CNS Portanto bora emigrar pessoal E fui comer o maior cinema roll de Estocolmo Vou fazer um mini roll de coisas que ninguém quer saber Então eu comprei Umas alças Para a minha mochila favorita Que se estão completamente a desfazer Então eu comprei umas almofadadas Da Fjallghaven Que significa Raposa do Ártico E que é de cá Da Suécia E portanto Foi tipo Um gift Para mim própria Para mim própria Pós-exame Depois Comprei Uma camisa Da Ralph Lauren Em segunda mão Pronto pessoal Vocês já sabem Comprei em segunda mão É bom para o planeta Que ficou Isto é mais ou menos 35€ Portanto This is good E por último A melhor compra Foi Estes protetores de chão Do IKEA Porque os das cadeiras da minha sala em Lisboa Estão a sair E então fui fazer esta compra útil Pronto E foi este wall Estou exausta Mas a sentir-me estranha Dá-me a cabeça Tenho coisas para fazer Mas não me apetece Não sejam como eu Que fiquei a festar Até tarde Na cama E portanto agora Quando me levantei Para ir ao supermercado Foi cheia de perguiça E portanto O que trouxe foi Pizza congelada Chocolate Mas bué da bom By the way Made in Sweden E destas massas Porque é só pôr Cinco a seis minutos E tá Eu sinto-me mesmo 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 cansada Sou muito puça E se a única altura Em que eu fizer aquele challenge For Oi Num comboio totalmente vazio Sou Bom dia Não filmei ontem São quatro da manhã E pouco Não vá Agora já soube muito Quatro e cinquenta I guess Estou a voltar agora para Portugal A perceber-me que nem sequer expliquei o exame escrito Portanto vou fazê-lo agora Vou recapitular os exames todos Exame de leitura Tem duas partes Uma primeira parte com cinco textos Em que temos cinquenta minutos para responder algumas perguntas sobre todos os textos Sendo que as perguntas são sempre de resposta Ou de uma palavra Ou de escolha múltipla Ou verdadeiro falso E mesmo assim é um bocadinho apertado Seis textos Acho que vocês conseguem perceber Pronto E depois tem uma segunda parte que são vinte e cinco minutos para ler um texto Que tem sempre mais ou menos sete páginas E portanto é mesmo muito, muito, muito puxado Tipo, não há tempo para fazer aquilo Que é precisamente para testar Que nós somos tão fluentes Que conseguimos tipo só passar os olhos pelo texto e conseguir responder E nesse aí as respostas são sempre de uma frase Dezesseis perguntas Portanto é imenso Agora vai entrar um senhor no metro Mas pronto Depois disso Temos o exame escrito Em que é sempre um texto argumentativo E temos de... Basicamente temos tipo um problema qualquer E vamos ter que emitir a nossa opinião Sendo que eles têm um formato que querem sempre que nós façamos Com uma introdução Dois ou três argumentos Sendo que eles aconselham um contra-argumento no final E depois uma conclusão E recebemos uma página Ao contrário de exames tipo Yields E tipo Servantes e etc Recebemos uma página que eles chamam Página de inspiração Que é esse Nós não sabemos nada sobre o tema Eles têm uma página Em que têm gráficos Recortes de jornais Tipo balões de fala de opiniões sobre o tema E nós podemos usar isso Para escrever o nosso texto Desde que mencionemos De que a informação vem daí E por último vem a parte falada Que é horrível Que tem duas partes Tem duas partes Em que a primeira é 20 minutos Em que temos que ficar a falar com mais duas pessoas Porque a prova é feita em trios Sobre um tema que nos é dado Qual é que é aqui o twist? Eles enviam-nos os dois tópicos que podem sair Uma semana antes Com palavras-chave e temas E etc Que nós temos que saber Antes de levar para a prova Portanto no fundo Nós temos que estudar esse tema Na semana antes Antes de ir Isso é a primeira parte Segunda parte Sobre o mesmo tema Que calhou na primeira parte Que era um dos dois Que recebemos para casa Cada um de nós Recebe uma folha Com perguntas que não Estavam na cena E portanto podiam ser de qualquer coisa Mas relacionadas Tenho dois minutos Para olhar para a pergunta E escrever alguma coisa se quiser E depois tenho dois minutos Para apresentar isso Sendo que ao fim de dois minutos É cortado A mim por exemplo O meu tema O tema geral Era se aquilo que faz Aquilo que nós somos É mais o ambiente É mais o ambiente Ou é mais tipo Gênesis Depois a minha pergunta Era se saber Sobre o nosso DNA Tinha coisas Positivas Pronto E era para falar das minhas Sobre isso Eu rebentei o tempo As outras duas minhas também Rebentaram o tempo Nós não Não estamos autorizados A ver o tempo que falta Quando estamos a apresentar Porque eles dizem Que isso seria demasiado Ansiolítico Ansiolítico para mim É ver que tenho mais uma razão Para agora estar a chumbar Mas pronto 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 E agora tenho que esperar Quatro semanas Para ter o resultado Se bem que Honestamente Eu já sei Qual é que vai ser o resultado E portanto Não me vai surpreender Quando as três provas Vierem negativas As provas são só de pass or fail E agora só voltou a acontecer em março E portanto Já não vou poder usar o TISUS Para me candidatar à Suécia Porque tenho que apresentar os papéis No máximo em fevereiro Para as candidaturas em março E portanto Se fizer o exame em março Depois não vou a tempo De me candidatar Ainda vou ter que pensar O que é que vou fazer entretanto Na verdade é que isto é muito chato Porque eu no fundo Estou a tentar provar Um nível de língua Que eu só vou precisar Daí a mais de meio ano Porque eu só iria começar A trabalhar em maio Portanto Vou ver como é que ainda vou fazer Porque eu ainda tenho Tipo Sete meses Para melhorar E por isso Eu não sinto Que devo a ficar Super chateada Comigo mesma Por ainda não ter Uma fluência total A uma língua que eu estou A aprender Tipo há Sete meses E pronto Com Muito pouco entusiasmo No seu estudo Mas pronto Já cheguei a T-Centralham Portanto Tenho que ir para o comboio Para o aeroporto Regressei a Portugal Mais ou menos de consciência Tranquila E venho ao próximo exame Espero que estejam bem Um beijinho muito grande E vemo-nos na próxima semana Tchau 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 Tchau.